Olá, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou podar meu pé de lixia. Pena primeira vez, eu tô fazendo uma poda nele. Primeira vez que eu digo é que eu faço uma poda de galho pra vocês verem, tá bom? É que aqui, ó, antes de fazer o vídeo, eu já tinha feito os cortes nesses galhos aqui, ó. Tá vendo? Eu cortei aqui, aqui e aqui. Aí tem outros lugares que eu vou mostrar, onde eu cortei, que são esses galhos que estão no chão, ó. Tá vendo aqui também? Daí depois eu vou fazer uma pasta com canela, ó, aqui também eu cortei. Então ele tava muito fechado, a copa dele. Ele tava ficando muito aberto, muito, não é fechado, ele tava aberto, porém ele estava precisando cortar alguns galhos por causa dos... Tava ficando muito pesado as galhas dele. Aí pra dar uma organizada, eu fiz alguns cortes pra... Pra tá organizando mais, pra ele não ficar tão desengonçado. E também pra dar um pouco de força pra... Pra tá... Pra ele tá florando, né? Que o ano passado ele não floriu. Então essa poda também vai ajudar aqui também, ó. Também tinha um galho bem grande, cortei. Tá, a ideia era de fazer um... Era de fazer uma alporquia, né? Só que aí eu resolvi fazer isso agora, porque nós já estamos em agosto, né? Então eu resolvi fazer logo pra... Essa poda de galho pra tá induzindo a floração dele. É muito bom, né? O dia tá muito bonito aqui, ó, como que tá. Ele tá com uma folhagem bonita, as folhas dele... Gente, ó, eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu, ó. Tá vendo? Pela primeira vez aconteceu isso. Nunca me cortei. Daí hoje eu resolvi... Resolvi colocar uma força a mais na tesoura, ó. Aí pressionou na... Aqui, ó, na tesoura. E não teve jeito, ó. Cortei o meu dedo. Nossa, doeu muito, muito mesmo. Estou mostrando pra vocês aí. Aconteceu um pequeno acidente. Mas nada demais, nada que não... Que não se resolva. O dia tá lindo, como eu disse. E ó, como que ela ficou. Olha quanto galho. Eu vou separar alguns galhos. Também tá fazendo umas mudas de estaquia. Que eu já fiz uma vez. Há muitos anos atrás, né? No começo do canal. E eu consegui fazer... Fazer os galhos, é... É... Como é que se chama, né, Gelina? É... Fazer os galhos brotarem. E aí, ó, vou catar uns galhos desses. Vou separar alguns. E vou fazer umas estaquias. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui, ó... Esse vídeo foi em outro dia. Esse vídeo eu tô editando ele. Cada poda foi feita num dia. Separadamente. Eu não fiz no mesmo dia. Aqui é o meu pé de atemóia. Como vocês mesmos estão vendo. Ele tá num... No canteiro, ó. Plantado num canteiro. No chão. Porém, o chão não está quebrado. Ele não tem acesso direto à terra no chão. É... Ele tá plantado aí, mas ele tá... Ele tá plantado aí, mas ele tá num... É... Na terra que a gente colocou, né? Não é na terra cavada no chão. Tá bom? Explicando pra vocês aí. Mais uma vez. Que eu já falei algumas vezes. Mas no decorrer do canal, né? A gente vai vendo mais amigos. E eles vão querendo saber, né? Dessas curiosidades. Então, vou esclarecendo isso aí também pra vocês. Aí, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês os galhos que eu vou cortar. Tá vendo? Eu vou cortar aqui, ó. Esse lado. Esse... Essa pontinha que tá seca, preta. Foi que eu cortei na última poda. Aí, eu tô recortando de novo. Tá vendo? Eu tô fazendo uma poda tipo radical mesmo nele. Ele vai ficar só o palito. É só os galhos mesmo. Que eu fiz essa última poda, desse jeito que vocês estão vendo. E deu super certo. Então, eu acredito que vai dar certo de novo. Ó, tá vendo? Eu vou tirar o excesso das galhas dele. E essas galhas que estão bem fininhas. Outras que estão muito arreganhadas. Muito abertas. Aqui, ó. Aqui, ó. Já vou cortar aqui, ó. As galinhas finas também. Tudo pra organizar a planta. Pra quando ela ficar com novas brotações. Ela vir com frutos. E ela produz bastante, como vocês mesmos viram, né? Ela produziu muito com a última poda que eu fiz. E eu fiz desse jeito que vocês estão vendo. Eu não... Eu... É... Como que eu vou dizer? Eu não... Eu fiz o vídeo mostrando a outra poda. A outra poda que eu tô falando pra vocês foi a primeira vez que eu tinha feito. Tá? Ó, tem muito mais galhos ali, ó. Tá vendo? Tá nascendo brotinhos de frutas ou de flores. Quer dizer, de flores, né? Aqui, ó. Tá vendo? Tá fazendo a poda nesse aqui, ó. Retirando essas folhas. Eu vi que o Mengo estava ensinando, né? Uma poda de folhagem. E eu achei muito interessante, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Tá nascendo frutinho. Isso aqui é uma florzinha que tá nascendo. Ele já tá começando da... Sinais de floração. Tá vendo? Aqui, ó. Focou pra vocês verem bem que... É uma florzinha. Só que aí, você fazendo uma poda dessa, você vai dar mais... É... Aí, você tem mais chance dele dar mais frutos, entendeu? Porém, ele vai dar tanta flor que eu vou ter que tirar algumas. Porque termina tirando a energia da planta. A planta, às vezes, nem sempre segura. Devido à quantidade de flores, ó. Tá vendo? Aqui tem mais flores que tá saindo. Aqui, ó. Nessa pontinha foi a última poda que eu fiz nele. Aí, esses galhos vai ser a mesma coisa. Depois, eu vou tá retirando esses galhos. Vou tá separando alguns pra tá fazendo umas... Umas estaquias. Porque a Dalva do canal, de um canal aí, o nome dela é Dalva. Ela pediu pra mim tá fazendo estaquias pra ver se funciona, se dá certo. E Dalva, eu não me esqueci, eu vou tá fazendo a experiência. Vai ser a primeira vez que eu vou tá fazendo uma estaquia de atemóia, que eu nunca fiz. Caso dê certo, com certeza eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aquelas estaquias que eu fiz de carambola não deu certo, tá? Eu não fiz o vídeo pra mostrar no canal, porque eu tava sem tempo. Mas, esclarecendo aqui pra vocês que não deu certo. Mas, eu fiz outras estaquias também, de carambola. Ó, aqui, tá vendo? Eu retirei esse galho daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ele tá cheio de folhagem. E tá com esses brotinhos aqui, ó, de flores que iam nascer. Dá dó? Dá dó, gente. Só que tem que fazer a poda. Porque, se não... Depois, eu vou tá mostrando pra vocês como que ela vai ficar cheia de flores. Ó, tá vendo? Tinha brotação de duas flores aí. Tá vendo como que ele tá? Aqui, ó, já é as folhas que eu tirei. E eu deixei totalmente pelado, tá vendo? Depois, eu vou tá passando... Vou tá ensinando como é que eu faço aquela pastinha de canela. Vou tá mostrando também isso no canal. Que eu também não fiz isso da outra vez que eu fiz poda radical nela. E eu vou tá mostrando pra vocês. Ó, vou tá retirando esse galho aqui com serrote. Tá bom? Acho que não era necessário. Depois que eu fui ver direitinho, fui editar. Eu acho que não era necessário fazer esse... Essa poda mais... Fazer o quê, né? Vai ser errando que a gente... A gente aprende, gente. Eu não aconselho muito vocês fazerem essas podas radicais, não. Porque eu não sei como que vai ser a reação da planta. Mas a minha, por enquanto, ó... Tá super bem. Aqui mostrando essas brotações, ó. Tá vendo aqui nesse galho? Tem umas... Tem umas flores que já tão brotando aqui, ó. E você fazendo essa poda só vai ajudar. Aqui, ó, vou ensinar pra vocês. É um saquinho de canela. Que eu vou tá usando pra... Pra fazer o cremezinho de canela só com água mesmo. Tá vendo? Ó, vou usar essa colherzinha. Umas duas colherzinhas dessa. Mais ou menos a quantidade não é necessário vocês se preocuparem com isso. O que importa é vocês fazerem uma quantidade pouquinha de água pra fazer... Pra ela se formar uma pasta. E depois disso, vocês passam no... No local do... No local do corte. Pra, assim, evitar fungos e... E bactérias e... E adoecer a planta. Tá bom, gente? Aqui, ó... Aqui já foi bem depois daquele dia que eu fiz o corte na planta. Aí eu vim aqui, ó... Como não choveu, não teve problema de deixar ela exposta. Aí eu vim aqui, ó... No dia que eu fiz a poda na temonha. E... Cobri com... Com a canela. Eu costumo fazer isso. Eu gosto de ver a previsão do tempo. Porque se, tipo assim, eu faço hoje e a noite chove... Ou no dia seguinte chove... Não vai adiantar muita coisa. Porque a água, com a caída da chuva... A água vai derreter isso aqui. E vai retirar... E não vai resolver muita coisa, tá bom? Então, apesar de que você fazendo na hora... De um dia pro outro, se não chover... Eu acredito que não vai ter problema. Mas é bom você deixar uns dias... Você fazer... Procurar ver uns dias que não chove. Por isso que o inverno é muito bom pra tá fazendo esse tipo de trabalho de poda. Porque chove pouco nessa época. Aí se você faz... Nessas épocas que não chove... A planta, ela vai ficar mais tempo... Com essa pasta no ferimento, né? No corte que foi feito a poda. E assim vai evitar... Vai evitar que ela... É... Fique doente, né? Com o tempo. Aqui, ó. Eu passo em todos os lugares. Aqui eu passo a poda. Eu passo essa pastinha. Eu tô usando aí, ó. Como vocês estão vendo, uma... Uma escovinha de dente. Eu só uso ela só pra isso. Essa escovinha de dente. Depois eu lavo. Porque ela sai muito fácil, né? Como é canela com água. Ela sai facinho. Depois eu guardo, gente. Do mesmo jeito eu uso a escovinha pra tá passando a cauda bordalesa. Eu esfrego a escovinha no tronco da planta. Tá vendo como fica aqui, ó? É bem fácil. Eu acho até melhor do que usar tinta. Aí, como eu tava dizendo, eu... Quando eu uso a cauda bordalesa, eu borrifo o tronco, só que não é a mesma coisa das folhas, né? Então, o que que eu faço? Eu pego uma escovinha, um pincel. Vocês põem um pouquinho da cauda bordalesa num potinho. E sai pincelando o tronco, os galhos, que é bom. Porque eles ficam todos esbranquiçados de coxonilha. Aquelas coxonilhas que ficam grudadas. Parece uma farinha no tronco. É bom vocês fazerem isso. Vocês lavarem o tronco com a cauda bordalesa. Isso ajuda bastante, viu, gente? Tá vendo aqui, ó? Eu já passei. E o mesmo procedimento é no pé de atemoia. Aqui eu já tô no pé de atemoia. Eu já tô cobrindo já os lugares onde foram feitos os cortes. E fica super legal, ó. Porque depois seca. Eu acho que eu já mostrei lá no vídeo do... Que eu mostrei o pé de café pra vocês. E ele seca, ele fica bem pretinho o local. E fica bem protegido. Então, mesmo que vocês... Vamos supor que vocês, depois de alguns dias, ele seco. Vocês joguem água com mangueira, por exemplo. Acredito que não vai tirar. Depois que ele estiver pretinho. Depois que ele fixa bem. Por isso que é interessante estar fazendo uma época que não chove, gente. Vocês veem na previsão do tempo. Ah, essa semana não vai ter chuva. Vai ser uma semana de tempo seco. Vocês fazem isso. Porque aí não atrapalha o trabalho de vocês. Porque já pensou que vocês fazem essa poda. Várias plantas como eu fiz. E depois vocês fazem todo esse trabalho de colocar. Aí no dia seguinte chove. Aí vai ser um trabalho tipo... De água abaixo, né? Aqui também, ó. Tem muitos lugares em aqui. Porque, coitada da temóia. Já terminei tendo que fazer uma poda radical nela. Uma poda mais severa, coitada. Mas é assim mesmo, gente. Eu fiz a outra vez essa poda. Tem um vídeo mostrando. Se eu lembrar, eu vou estar colocando na descrição aí do vídeo. A outra poda que eu fiz. Que foi a primeira que eu fiz nela. Que funcionou muito bem. Tanto que vocês viram a colheita. Acredito que a colheita que eu fiz. Influenciou bastante na poda radical que eu fiz nela. Entendeu? E foi a primeira vez que eu tinha feito aquela poda. Uma outra coisa também. Fazer o desponte. Tá? Na planta. Depois eu vou estar ensinando pra vocês também. Aqui já é o meu pé de ata. É um pezinho de pinha. Como todos... Como muita gente conhece como pinha. Como ata. O Nordeste muitos conhecem como ata. Esse aqui é um que nasceu da semente. Eu nunca fiz poda nele. E vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo a poda nele. Tá vendo? Ele tá plantado no chão. Esses galhinhos aqui, ó. Vou estar fazendo uma limpeza. Ó. Nesse galho aqui, ó. Que nasceu a fruta. Fiz a colheita da fruta. Eu vou... Ele provavelmente não vai produzir mais. Eu vou estar retirando ele daí. E assim vai induzir a floração dele. Nesse ano. Mas aqui eu já não vou fazer uma poda tão radical quanto a que eu fiz no pé de atemoia. Aqui eu vou cortar, vou fazer um cortezinho só nos galhos que estiverem em excesso mesmo. Uns galhos secos, alguns galhos de dentro. Que estiverem crescendo para dentro. Para não fazer sombra, né? Na planta. Que todo mundo sabe que não pode. Tô vendo aqui, ó. O tronco. Pra estar liberando o tronco dela. Pra estar deixando mais... Mais limpo, né? Pra estar crescendo mais nas pontas. Que eu acho que assim fica muito mais bonito, ó. Tá vendo? Vou cortar aqui, ó. São galhos que estão crescendo para dentro. E galhos muito perto um do outro. E assim vão assombriando a planta e evitando que ela... Que ela dê frutos. Que ela desenvolva ou que... Ou até mesmo... Ou até mesmo o aparecimento de pragas também, né, gente? Então a gente tá... Lindo desses galhos escondidos aqui, ó. Porque sempre junta... É aranha, junta... Aqueles bichinhos, aqueles besouros, né? Pra se esconder. Até pra atacar outras plantas. Além de deixar a planta mais bonita, né? Também. Então eu tiro bastante desses galinhos, ó. Pra formação da copa. E pra esses outros motivos que eu citei também. Tá bom? E com ela eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Com aquela pasta de... Tá vendo? Tanto de teia, de aranha aqui. É pra isso que serve, gente. Então... É bom a gente tá tirando algumas folhagens secas. Fazendo algumas limpezas. Porque... Se bem que essas aranhas, elas são predadores das pragas, né? Elas comem as pragas. No caso, né? Então, ela é um bicho do bem. Se for pensar, né? Mas é uma poda mesmo que eu faço pra... Pra tá deixando a planta mais bonita. A copa crescer mais bonita. Depois vocês vão tá vendo no canal. Quando eu vou tá colhendo os frutos. Quando eu vou tá mostrando as flores. Eu vou mostrar pra vocês como vai tá o desenvolvimento dela depois. Como eu fiz com o pé de... Com o pé de café. Eu fiz uma poda radical no pé de café. Né? E... O Josiano falou que só vai... Josiano... Eu esqueci agora o nome do canal dele. Mas ele... Ele ajuda bastante. Porque ele dá muitas dicas. Esclarece muita coisa pra gente. E ele me esclareceu que o meu não vai... Não vai produzir esse ano. Mas que o ano que vem vai produzir. Aqui, ó. Eu tô mostrando os galhos que eu vou tirar aqui. Que eu vou tirar com a faquinha. Eu tenho um cirrote, mas... Achei melhor uma faquinha. Porque a planta é pequena. Tá bom, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Então, é isso que eu queria tá mostrando. Depois eu vou tá usando aquela pasta de canela nela. Pra tá protegendo, né? Onde eu cortei. Onde foram feitos os cortes. E depois vou tá podando a outra planta dessa que eu tenho, né? Outro pé de pinha no vaso. Eu tenho ele no vaso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.